Eu sou o comandante da Unidade de Patrulhamento da Fronteira, superintendente João Chansopires, na conferência, imprensa e a Quarteira Geral Pentele, Caicoli. João, eu sou o comandante da UPUF e a captura, composto de Timorwan na Rua Nuluresim, no cidadão indonesia, na Rua Nuluresim. Timorwan, a polícia assegura a rota e a quarentena, no cidadão indonesia, se já foi um processo, a Rukufila fala para a indonesia. Eu sou o comandante da UPUF e a capturação da Rua Nuluresim, no cidadão de Tervo Fically. Timorwan, a Ronald Rua Nuluresim é um erro, no cidadão indonesia, na Rua Nuluresim é um risco de Sauri, no cidadão de Sauri, no cidadão da Rua Nuluresim. Timorwan, eu sou a entrega de uma carantina, no cidadão de Sauri, eu sou a entrega de uma carantina, e eu sou o dia seguinte, de Porta Fila do Cintalão. O processo de saúde, eu sou a capturação, a coordenação a imigração, um carantina para o balear da uma carantina. Comandante afirma, durante a implementação em estado de emergência, o membro do PFC da Segurança na BEMACAS e na área fronteira ou recontrola o movimento ilegal. Napoleon Xavier, Jovell da Costa, Jemen.